Descobri que em você posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe Vale alguma coisa se estiver errada Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma bela, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você, você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Descobri que em você posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe Vale alguma coisa se estiver errada Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Eu quero ouvir Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você, você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida A paixão explode quando eu te vejo Nosso sobrenome sempre foi desejo Uma intimidade que eu nunca tive Uma liberdade de um bom O mais perfeito encontro do horizonte com o mar Eu acredito que pra sempre Eu sempre vou desejo